E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos começando uma nova série de vídeos onde a gente vai fazer vlogs, a gente vai experimentar novas comidas, novos pratos, vai pedir comida. Vai ter muita coisa legal aqui. E para isso, você precisa estar inscrito no canal. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já assiste os outros vídeos, já curte, já comenta, já compartilha aí para você ficar ligado. Nesse vídeo de hoje, a gente fez um desafio. Nós pedimos pelo iFood dois sanduíches com preços totalmente diferentes. E aí a gente vai ver qual é o mais gostoso para apostar o preço de cada um para vocês. E antes de mostrar aí os sanduíches, você pode sugerir nos comentários para mim o que eu devo experimentar e para ver qual é o melhor de acordo com o preço. Manda aí nos comentários a sua sugestão. Bom, gente, chegaram os dois sanduíches aqui. Os dois são X-Bacon. Os dois vieram com molhinho verde, que eu particularmente gosto. Quero experimentar o sabor de cada um. E a apresentação de cada um deles é essa aqui. Esse aqui veio mais cheio de alface, né? Tem muita alface isso aqui. O bacon está aqui embaixo. Tem bastante bacon. Tem o hambúrguer aqui também. E muita alface que está até caindo. Vamos experimentar daqui a pouco. E a apresentação desse aqui também. A apresentação desse aqui eu estou achando que está melhor que a desse. o pão com gergininho, esse aqui também é, mas está maior esse pão. E aí o bacon, ó, tem um molho, que seja barbecue aqui, ó. Tem um molho mais bonitinho, um hambúrguer, um ovo, ó. A apresentação desse aqui está na melhor, está mais bem montado, né? Esse aqui não, esse aqui está... Já desmanchou, já jogou lá. Mas não está com a cara ruim para comer, não. Vou comer os dois. E vai ser agora. Vou comer esse aqui primeiro, vou pôr esse molho. Tem mais alface. Bom. Tocar a boca suja. Achei bom. Achei que... Faltou um pouco de molho, que está um pouco seco. Mas não é ruim. Vamos lá, né? Esse é bom também. Igual eu falei, ele é mais molhadinho, acredito que é por causa dos molhos. Tem o sabor também do bacon forte. Sim, gostei. Agora, sobre qual que é caro e qual que é barato, posso errar. Porque eu não sou perfeito. Mas eu acho que esse aqui é mais caro que esse. Eu acho pela apresentação aqui, Pelo jeito de montar. As duas estão boas, tá? Eu vou comer as duas. Mas eu acho que esse aqui é o mais caro. Sobre o que eu achei da qualidade do produto. Eu acho que a qualidade desse produto aqui é melhor. Por exemplo, o bacon, tá melhor. O alface tá mais bonitinho. O ovo, não sei se vai dar pra ver aqui, ó. O ovo veio inteirinho, bonitinho. Entendeu? Então, eu acredito que a qualidade desse aqui é melhor. Esse aqui não veio o ovo. Tem o tomate, tem o tomate. E o alface tá bem... Tá vendo que eles colocaram o bacon mais misturado aqui. Não tem ovo. Uma coisa mais rápida, né? Vamos assim dizer. E o pão também, de uma qualidade não igual a dessa aqui. E aí as meninas vão me falar aqui qual o valor de casa. Eu vou ver se eu tô certo. Qual que é qual? Qual é o barato? Qual que é o caro? Vamos ver. Eu vou começar por qual, gente. Eu vou por esse aqui. Eu vou começar por esse. Não acredito. Gente, esse aqui é o caro. E esse aqui é o barato. Eu tô chocado. Sinceramente. Tô chocado. A gente vai colocar a diferença de preço. Porque pra mim, a apresentação desse aqui, vocês podem ver, ó. Tá muito melhor. Tá muito melhor. Tá ruim, mas eu falo da apresentação e o que eu acho. Que a gente também come com os olhos, né? E o que eu... É sobre isso. Eu vou continuar comendo aqui. É pra você ver que nem sempre as coisas mais caras são mais bonitas, mais bem apresentadas, né? A gente tem um exemplo prático disso aqui. Que o mais barato também chegou mais rápido. Então, dá um ponto a mais aí também. E já te agradeço por ter assistido até aqui esse vídeo. Já quero pedir pra você sugerir nos comentários qual comida eu devo fazer isso aqui, devo experimentar, devo fazer essa comparativa de qual que é mais caro, qual que é mais barato. E eu também agora já quero agradecer você por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado. Já se... Se você não é inscrito, já se inscreva no canal. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Compartilha aí nas redes sociais e interaja aqui com a gente nesse canal, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Agora eu vou comer. Beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho